Eu tava pensativo, então fui no pagodinho pra te encontrar Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem, quando a gente ama a gente fica meio bobo, é normal, eu sei Mas esse é meu momento, vou usar do meu talento pra te declarar Não dá de impressionar, se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te der carinho você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Tudo pra te impressionar, eu canto a luz dos olhos, você vai virar Jantar a luz de velas pra comemorar, estouro uma champanhe se você topar Já comprei até buquê de flores, e uma roupa nova pra te ver Roças lindas de todas as cores, especialmente dedicadas a você Só pra coroir o meu jardim, a flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Estamos de volta com o programa Companhia Art Show Eu vou dar um corteio pra vocês, tá? Maria Luzia Transformação, a tela do programa agora No clima da Páscoa, estamos na agricultura Johanna No quadro Transformação, a ganhadora foi a Maria Luisa da cidade de Maringá Chega pra cá então Vem, vem, quando a gente ama a gente fica meio bobo É normal, eu sei Do meu ladinho, Maria Luisa, a ganhadora do quadro Transformação Tudo bem, Maria? Tudo bem Bora na onde? Borba Gatos Sempre tá curtindo o programa Companhia Art Show? Sempre, todo fim de semana E foi a primeira vez que mandou mensagem e já ganhou? Primeira vez já ganhei Sertuda Agora o Luiz, da agricultura Johanna, vai entregar as suas rosas Chega pra cá Luiz, pode entregar Toda semana sorteio para vocês mulheres que curtem o programa Agora eu, o Pânico, a Maria Luisa, que está no Paraná e não no Canadá Vamos no estúdio Miriam Liana fazer a transformação Bora pra lá E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a vocês E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até um ver de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a vocês E seu perfume é o que me faz feliz Só pra colorir o seu jardim A flor mais linda Deus abençoou E seu perfume é o que me faz feliz Eu tava pensativo, então fui no pagodinho pra te encontrar É Peguei meu cavaquinho, fiz um samba bonitinho pra te ver samba Vem, vem Quando a gente ama, a gente fica meio bobo, é normal, eu sei Assim funciona Mas esse é meu momento Vou usar o meu talento pra me declarar Pra você Tudo pra te impressionar Se liga que o pretinho quer te conquistar Se eu te der carinho, você vai gostar Dá até pra imaginar onde vai parar Tudo pra te impressionar Eu canto olhos nos olhos, você vai pirar Jantar à luz de velas pra comemorar Estoura uma champanhe se você topar Vamos cantar! Já comprei até boquê de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você E seu perfume é o que me faz feliz Já comprei até boquês de flores E uma roupa nova pra te ver Rosas lindas de todas as cores Especialmente dedicadas a você E seu perfume é o que me faz feliz Só pra comemorar o seu jardim Rosas lindas de todas as cores 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 Bom, gente, obrigada A equipe Art Show Floricultura Iorana Também aqui o pessoal do estúdio Mirioliano Estão de parabéns Pessoal, muito gente boa Vocês que estão de casa Manda mensagem, vale a pena É muito legal E você pode ser a próxima Obrigada Preciso de um antídoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se procurar o meu remédio é você Bonito, Jorge De volta com o programa Companhia Art Show Nesse clima total Banda edição especial Fazendo a festa pra vocês Beleza? Programa todo sábado Programa inédito À 16 horas Domingo tem reprise Às 15 horas Acesse www.thiagoeventosmga.com.br E confira Todas as festas Todos os eventos E todos os comerciais Também arquivados no nosso site Beleza? Falando então A partir de agora Pode ligar mulheres 99 23 56 83 Ou pode mandar uma mensagem criativa Que é mais bacana ainda Tá? Manda uma história Falando por que você merece ganhar Uma transformação Mas pelo amor de Deus Não vale Mandar a mesma mensagem 30 vezes Aí eu fico com ódio Aí eu pego ar Então somente uma mensagem criativa Vale Agora fica ligando Meio de semana Mandando mensagem Aí dá zica Ziczira Transformação Estúdio Miriam Leandro Frecultura Johanna E companhia Art Show ASG Sonorização Para sua festa de aniversário Casamento Formatura Toda estrutura de som Iluminação DJs Telões É com a empresa ASG Sonorização É só ligar no telefone 9964-8487 Fala com meu parceiro Sandrão Da ASG Sonorização Monilo Tatu Avenida Brasil 5687 Próximo a Praça do Peladão Telefone 3262-7381 E 9987-4382 Monilo Tatu Pra vocês então A mais nova loja De tatuagem De Maringá E valendo também Mais um sorteio Pode ligar nesse telefone Que tá na tela 99235683 Vou ler numa tatuagem Tá Pode ligar Pode mandar mensagem Na nossa produção E vamos estar entrando em contato Com vocês Semana que vem Semana que vem Semana comercial Último do programa Eu prometo Tá Três minutinhos já voltamos Com a última matéria do programa Companhia Art Show Tchau Tchau Tchau